Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pantia Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou trazendo para vocês um dos jogos de papas super diferentes do que eu já havia trago. Esse é muito diferente mesmo. Foi recomendado por um inscrito e para sair um pouco da rotina de sempre criar e cuidar de um restaurante. Esse, galera, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso aí, isso é mais enrolação. Vamos nessa? Vamos começar! Beleza, galera, então vamos dar início ao Papo Luí 2, o ataque dos burgers. É muito legal, galera, já o nome já dá uma sensação de que vai ser épico. Bom, vamos escolher aqui a Rita, eu quero ser a Rita. E vamos colocar a Pantia. Esse aqui não tem como customizar pelo que eu percebi, ok? Uma introdução. Tá, colocamos o chapéu, a espátula e pegamos a chave. Ah não, pegamos! Eu não pensei... Nossa, bagunça a minha mente agora. Até saiu fumacinhas aqui, galera, mas beleza. Opa, ele foi me buscar. Oi! Ok, a gente vai trabalhar na Papas Burgueria. Inclusive, tem o Papas Burgueria que eu vou trazer para vocês logo. Nossa, tá lotado! Eita, chegou um cara enigmático ali, galera. Nossa, ele colocou uma moeda diferente. Eita, o que tá acontecendo? Uou, era um portal, galera, que tá trazendo monstros para dentro do mundo. Credo, e tá sugando as pessoas para lá. What? Pera aí. Ok, vamos lá. Pelo que eu entendi, galera, o cara criou um portal onde trouxe os monstros vegetais, a Burgueria, sei lá o quê. E a gente entrou no mundo deles. Caraca, galera, olha que legal, velho. Lembra muitos jogos antigos, meu. Muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, hein, galera. Nossa, que nostalgia. Beleza, eu vou tentar pegar todas as moedas, não sei se eu vou conseguir. Mas vamos lá. Opa, será que eu deixei moeda ali embaixo? Não, ok. Ai, pera aí, todas as moedas, né, galera? Parece que ali embaixo tem um time, quantos pontos a gente faz e quantas moedas a gente pode pegar. Ah, espaço. O que é isso? Ah, é um checkpoint. Tá, beleza, o espaço bate. Nossa, galera, eu tô amando, cara. Que legal, sério, eu não sabia que tinha esses jogos. Primeiro, era todos de cozinhar e tudo mais. Olha, parece que tem uma coisa... Eu não consigo pegar a moeda. Bate. Ok. Acho que eu tinha que subir por ali, né? Ah, ok. Bom, não foi tão difícil de descobrir que se a gente pulasse em cima, ele poderia morrer, né? Tá, vamos ver se a gente consegue pegar ali os negócios que a gente deixou pra trás. Ok. Nossa, galera, olha, tem um bug. Ai, ai, ai. Caraca, ele me bateu. Caraca, a gente quebrou os pedacinhos dele. Nossa, eu fiz besteira. Tinha que saltar em cima dele pra pegar as moedas. Isso aqui, como é que pega? Ah, consegui. Mas não consegui pegar as outras. Será que existe algum meio da gente, sei lá, voar ou fazer... Nossa, mais um daquele. Ah, é o que tava lá em cima. Beleza. Tá pedindo pra gente... Mais isso daqui. Pera aí. Vamos pegar aqui. Tá, ele falou pra gente apertar... Ah, acabei morrendo. Pra gente apertar pra baixo pra escorregar, galera. Tipo assim, ó. Que louco, cara. Vem cá, hambúrguer. Eu quero pegar aquelas moedas ali. Chega aí. Chega aí, hambúrguer. Eu quero pular em cima de tu. Espero que eu consiga, né? Vai. Ah, eu não consegui. Ah, que chatice. Eu pensava que deu... Ah, também não quero mais moeda, não. Tô perdendo meu tempo com moeda. Oxe. Uh! Pediu pra apertar o menu pra pausar o jogo e ver os controles. Ok. Mas eu não preciso, porque eu sou... Eu descubro as coisas, galera. Eu jogo tanto que eu já sei o padrãozinho. Beleza. Caraca, galera. Salvamos o nosso primeiro... Opa! Entramos no portal. Que legal, cara. Beleza. Ah, então agora... A gente já entende o objetivo, galera. O objetivo é a gente salvar as pessoas. E parece que não pegamos rank? Sei lá. Provavelmente não, galera. Por ser a primeira vez. Olha, a gente pode customizar. Que fofinha. Ok. Vamos pra fase 2, então. Ah, ok. Vamos clicar aqui. Ó, a gente pode customizar. Acho que eu vou trocar, galera. Acho que eu vou ser essa menininha aqui. Vamos lá. Let's go, galera. Agora que eu já entendi de como funciona o jogo, vamos ver. Temos sempre que resgatar as pessoas, né? Vamos embora. Nossa, ela joga... Olha, galera. Ela joga os ursinhos. Que legal. É, isso aqui era meio óbvio, né? Vamos escorregar. Olha, ela pegou uma flor. Que legal. Ui! Beleza. Vamos jogar ali um ursinho ali. Toma essa. Nossa, aquele ali é mais veloz. Você viu, galera? Ok, vamos descer aqui as escadas. Ai. Ai. Nossa, que cagada. Ó, tem uma flor aqui. Beleza. Parece que ela gosta de flowers. São 5 flores por fase. Toma essa. Aê! Peraí, parece que a gente tem que... Como é que eu passo ali, meu? Ah. Peraí, mas não funcionou. Ué, mas não funciona. Tá bom, não queria mesmo? Fica aí, moedas. Não te quero, não. Toma. Boa! Ah! Davi o bugue! Peraí, eu acho que eu tinha que subir em cima dele, né, galera? Ah, sai, sai. Por que que eu não consigo passar aqui? Eu acho que cada personagem tem suas formas de passar, né? Tá, mas beleza. Agora a gente tem um tempo, galera. A gente tem que tomar cuidado. Ok. Checkpoint. Ó lá, ó. Ai, meu Deus. Peraí, peraí. Tô caindo. Ok. Ai, menina! Por que esses comandos é meio estranho? Ok. Eu não vou matar aquele bicho ali, não. Ah! Que medo! Ai, sai. Bicho. Maldito. Maldito bicho. Caraca, eu sou muito péssima desse jogo. Sério. Se era pra pegar cinco daqueles negócios ali, galera. Não dá pra subir nisso aqui. Dá o tipo que nem no... No Mario. Ok. Bora, minha filha. Desce as escadas aí. Ui! Toma. Tá, beleza. Acho que agora... Ué! Eu não entendi. Ah, tá, tá, tá. Ok. Vamos vir pra cá. Eu não consigo descer ali, então pra mim tanto faz. Deve ser algum personagem que passa por ali, galera. Provavelmente. Ah! Meu Deus, meu Deus! O bom é que tem bastante coração também perdido nas fases, galera. O que deixa o jogo mais legal. Nossa, essa fase aqui é bem maior, hein? Caraca! Olha, tem um balão ali. Vamos ver o que esse balão faz. É sério? Olha, tem um passarinho. Ah, morri! Nossa! Vou fugir? Quero nem saber. Tá, galera. Eu já entendi. Ali embaixo não tem como a gente passar, então vamos por cima. Ok. Eu ia pular na cabeça do pássaro, por isso que eu fiz besteira. Ah, não! Matei o pássaro! Ai! Caraca! Eu não sei o que eu fiz, mas eu fui parar em algum lugar. Nossa, o que é isso, mano? É um tanto de bicho! O que é isso? Até fiquei, sei lá, inventando palavras. Ah! Ah, mano! Como assim? Preciso de coração! Help me! Vamos tentar não morrer, galera. Eu deixei uma moeda pra trás no desespero. Ok. Toma esse ursinho pra tu. Vamos saltar pra cá. Toma aí na sua cabeça. Meu Deus! Ah! Caraca! Obrigado! Você é muito gentil, hein? Eita, caramba! Que louco, velho! Ah! Nossa, o bicho treblou os meus ursinhos. Toma. Ah, já que não quer, então não vai. Pera aí, como é que quebra isso aqui? Sai, 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 sai. Boa, matamos. Ok, parece que tem balões aqui. Tem alguns pontos que eu não posso passar, que eu tenho quase certeza que é os personagens que a gente vai liberando, que podem... Ai, que cagada que podem passar nesses negócios aqui, ó. Ai, ai, ai! Pera, pera. Boa, não deveria ter pegado o coração, né? Mas a Paz já pegou. E agora, quando é que a gente vai liberar o próximo personagem? Ok. Vou pular aqui. Eita! Ele ficou ali embaixo. Ok. Boa, galera! Liberamos mais um. É o gordinho ali, galera. Ok. E retornamos. Ok. Não pegamos nem chegamos perto. Ok. Beleza. Nice. Big power, Pauli. Ok. Mas é isso, pessoal. Liberamos a fase 3, então. E, pessoal, se vocês quiserem que eu continue trazendo esse jogo pra vocês, deixe um like no vídeo. Vamos bater a meta de mil likes. É importante que vocês deixem um like. E, galera, se vocês estão gostando do vídeo, divulguem pros seus amigos. Falam, olha só, o canal da Pandia é legal. Então, divulgue os vídeos para os seus amigos. Isso ajuda imenso o canal. E caso você que viu esse vídeo ainda não é inscrito, se inscreva, galera. Estamos quase com 300 mil inscritos. Vamos tentar bater o ano com 300 mil, galera. Eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. E nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.